Meus queridos e minhas queridas, finalmente chegou o momento! O trailer de Spider-Man No Way Home Homem-Aranha 3 sem volta pra casa está entre nós e sem conversa! Vamos lá mais uma vez assistir agora mais um trailer. Deixa aí o seu like, a sua curtida e um, é dois, é três, se segura na cadeira, é um, é dois, é três e vai! Opa, vai! Spider-Man No Way Home! Opa, algumas pessoas... Olha! Para com isso! Spider-Man fazendo piadinha, ó! Olha! Eles estão falando, ai... Aí, ó! Eu não matou o mistério, os drones mataram... Mais uma vez, Peter Parker lutando! Nada a ver com o trailer vazado! Agora que todo mundo sabe que você não tem que esconder ou mentir com as pessoas... Olha, que drama, mano! Pô, agora ele está, tá, né? Olha aí! Deve ser tudo os primeiros dez minutos de filme, quinze minutos! Olha aí! Boa! Estou pensando só como arrumar tudo isso que está acontecendo! Então, Peter, vamos lá! Caraca, o que é isso? Olha aí! Olha a roupa dele, diferente! Olha a roupa dele, diferente! Gente! Ai, meu Deus! Voltaram o tempo! Mano, peraí! Vou levantar! Vai começar o negócio! E aí, eles vão lá, fazer o quê? Não se esqueça de Peter Parker e Spider-Man! Ixi! Todo mundo! Eita! Não é assim que isso funciona! Então, a Mary Jane vai esquecer quem eu sou, né? A MJ! Não faz o Ned, esqueceu tudo! Mano! O que já... E aí? E agora? A gente lida com a estabilidade do tempo! O multiverso é sobre a gente ser muito pequeno! Que isso! Mano! O problema é você tentando ter duas vidas diferentes! Que isso! Mano! Que isso! Mano! Manolo, vem aí! Vem aí demais! Vem aí demais! A Aranha Verso! Meu Deus do céu! Eu tô... Ué! Que que é isso? Deixa o seu like, quero saber o que você achou! Daqui a pouco tem vídeo de a gente explicando tudo! Tudo, 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 tudo que aconteceu nesse vídeo! Não esquece de curtir o vídeo! Meu Deus do céu! E assinar o canal! Valeu! Vem aí! E... Vem aí! Obrigado.